Quantas vezes você entrou numa rede social de alguém e detonou aquela pessoa? Cara, eu nunca fiz isso. Não faz, a gente não faz. Você fez duas vezes? Não, dois mesmo. Somos dois. Porque, assim, o cara que se rebaixa isso, na verdade, é tão baixo essa história de quando você entra nessa, você na verdade tá descendo ao nível dele, né? Eu te achava muito chato. Falei, cara, você não conseguiu entender que aquilo era uma propaganda? E eu tô lendo um texto que outra pessoa escreveu pra mim? Você não percebeu isso? Sabe, é um problema da pessoa, né? Tem muito disso, às vezes, assim, se a pessoa não gosta de você, isso não vai ser um problema da pessoa. Às vezes é um problema da pessoa, né? Então eu tento, embora não consiga, tentar cada vez mais mostrar o outro lado, mas também reconhecer um pouquinho, sabe? Cada vez menos ego, assim, essa tripe de que todo mundo tem que... Entendo que você não gosta de empíricos. Consigo entender que você não gosta de empíricos. Acho razoável. Gostaria muito que as pessoas pudessem conhecer, mas muitas não vão vir mesmo, não vão. Sai do rótulo, né?